Oi gente, como vocês puderam ver, tô gravando aqui em cima da minha cama, né, aqui no meu cenário, como vocês estão vendo, coloquei uma coberta aqui porque aqui tá um pouquinho frio, né, e vim aqui pra falar pra vocês do meu processo de desfraude com o Davi, né, o meu de 5 anos, que agora ele fez 5 anos, agora em fevereiro. Me contar pra vocês a minha experiência, né, eu resolvi fazer esse vídeo, eu não sabia se eu ia falar, se eu não ia falar, mas assim, eu acho que pode ajudar outras pessoas também, né, ver como é que é, porque querendo ou não, é um processo difícil você tirar a criança da fralda, tirar o desfraude, tirar a fralda, que a criança tinha segurança na fralda, e depois que a criança sai pra sair pro desfraude, é mais complicado, né, gente. Então, eu resolvi fazer esse vídeo e falar da minha experiência do desfraude, porque agora, pra falar a verdade, gente, hoje em dia tá mais fácil, mais fácil sim, entre aspas, né, que sempre tem uma ajudinha a mais, igual os professores hoje. Antigamente, na época dos meus filhos, do Vitor, do Davi, da Jaine, é como todos os nomes dos filhos, da Jaine, a gente não podia mandar pra escolinha antes de sair da fralda, tinha que tirar a fralda em casa, tudo, até vir pra escolinha, se não tirasse a fralda, não podia entrar na escolinha, principalmente no pré. Na creche já é natural, né, que na creche eles vão começando bebezinho, vai crescendo e vai aprendendo lá e em casa. Então, ajuda muito. Mas como meus outros dois e nenhum deles foi pra creche, então foi tudo eu, né, e Deus dando força pra mim fazer isso. Mas graças a Deus que agora, na escolinha do Davi, na Remeb, a professora já ajuda as crianças a sair da fralda, porque quando eu fui fazer a matrícula dele, porque ele entrou com 4 anos lá, quando ele começou a entrar na escolinha, eu falei pra ela, eu falei assim, ó, eu não sei se eu vou deixar na escolinha, porque ele tá na fralda ainda, eu não consegui tirar ele da fralda. Assim, eu tiro às vezes, ele fica sem, mas ainda ele tem medo de ir no banheiro, fazer o xixi ele já faz, fazer o xixi ele já faz, mas o cocô mesmo, ele ainda não tá fazendo. Voltei, gente. Ai, minha gente, eu tive que colocar meu celular pra carregar, tá descarregando. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, meu abençoado no meu celular descarrega. Então, como eu tava falando pra vocês, a escola foi muito bom, de boa ajuda para o Davi, porque a professora ajudou, ela falou pra mim que não tinha problema de mandar pra escola, porque a escola ia ajudar, né, a criança no desfraude. Eu falo pra você que antes de eu mandar ele pra escola, foi difícil, porque eu já tava tentando tirar, sabe? Mas era complicado, porque querendo ou não, gente, por mais que a gente fale que não, mas desgasta a mãe também. Porque a gente tenta falar pra criança pra não fazer cocô. Eu comprei pinico, comprei aquele troninho que põe em cima da privada, sabe? Onde põe? O troninho que eu serve é o pinico, né, que fala. A parte da bacia, sabe? De criança. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eu comprei aquilo lá pra incentivar ele, peguei o do piniquinho que ele tinha, o piniquinho dele dá pra você pisar em cima, sabe? A tampa de baixo. Eu virei ele do avesso pra ficar assim, pra ficar um tanto alto, pra ele não ficar com medo de ficar na privada, porque ele fica com medo de cair lá dentro, né? Eu fiquei com ele, eu conversava com ele, conversei, fiquei dentro do banheiro, botei musiquinha, fiz tudo que vocês imaginam, eu tentei fazer pra conseguir fazer ele fazer cocô. Quando ele saía da privada, ele se escondia num canto e fazia cocô na roupa. Gente, tinha hora que eu perdi a paciência, eu vou confessar pra vocês. Mas assim, não adianta que se você ficar mais nervoso com a criança, aí que ela se prende mesmo e não vai no banheiro. Mas ó, vou falar pra vocês, da minha experiência, eu vi assim que a escola ajudou muito. A gente fica muito medo, né, nós mães de botar as crianças no pré. Mas foi de muita ajuda. Aí conforme a professora foi conversando com ele, eu fui conversando com ele também. Assim, no começo da noite ele não conseguia dormir sem a fralda. Daí depois passam uns dois, três dias, não demorou muito não. Eu comecei a conversar com ele, eu sempre levava ele no banheiro antes de deitar. Principalmente fazer xixi e fazer o número dois, né, que é o cocôzinho deles. Eu conversava muito com ele, falava, Davi, você tem que fazer cocô no banheiro, meu filho. Faz aqui no chão, na roupa, porque senão você vai ficar fedido. Aí as crianças vão ficar rindo de você. Eu tentava conversar com ele com várias maneiras, sabe? Assim, conversava na calma, respirava fundo, contava até cem. Porque tinha hora que dava um nervoso, gente, um nervoso. Você via falando com a criança, quando demorava um pouquinho, ele saia um pouquinho de perto de mim, ele já fazia cocô. Mas uma coisa que eu falo pra vocês de experiência, sim, concluindo tudo isso que eu falei pra vocês. Não sei se vocês me entenderam. Eu acho assim que a gente, tipo assim, tem que ter muita, mas muita paciência, gente. E principalmente, a ajuda da escola foi muito importante nessa parte. Porque ajudou muito. Eu achei que ele ia demorar muito tempo pra sair. Hoje em dia, graças a Deus, ele vai no banheiro. A única coisa que eu vejo, assim, que ele tá dando um pouquinho de trabalho é que ele fica com medo de usar o papel higiênico. Mas eu continuo usando o lenço umedecido, sabe? Eu ensino pra ele, porque o lenço umedecido, acho que é porque é molhado, é mais... Eu acho que não dói tanto. Mas o papel higiênico dói. E às vezes eu já mando ele tomar banho, né? Quando ele acaba de fazer cocô, já mando ele ir pro banheiro tomar banho. Na escola, eu acredito que eles mostram o papel higiênico, dá na mão dele. Igual fosse aqui, mas acho que na escola ele faz mais, né? Mas aqui em casa, mesmo quando é assim que eu vejo que ele fica com medo de passar o papel higiênico, eu boto ele pra tomar banho. E eu falo pra vocês, gente, tenha muita paciência com as crianças, porque não é fácil. E também, a gente também tem que buscar muita paciência, conversar mais com a professora, né? Como que tá sendo essa parte do desfraude na escola. Assim, eu falo pra vocês que quando foi ficando essa parte, assim, de desfraude, economizou muito a fralda. Porque antigamente eu tava usando mais, assim, quando ele sentia vontade de fazer cocô. Quando ele começou a sair, sabe? Ele usou mais quando tava com vontade de fazer cocô, até sair totalmente da fralda. Mas assim, à noite ele já parou de usar, de dia. Aí na hora de fazer cocô, ele ficava pedindo, mamãe, põe a fralda. Eu já entendia que era por isso, porque ele se prendia, ele ficava morrendo de medo. Mas também, gente, quando ele fez o primeiro cocô dentro da privada, a gente comemorou, brincou, botou musiquinha pra ele. Acho que quem ficou mais contente foi mais eu do que ele, né? Pra falar a verdade. Mas assim, querendo ou não, gente, ficar sem a fralda é uma ajuda em tanto. Porque esse processo é difícil. Agora, a chupeta também, falar nesse vídeo mesmo, a chupeta também ele ainda pega. Mas agora ele tá meio largando de lado também, né? Que eu achei que ia demorar bastante. Porque minha mãe falou que eu demorei bastante pra sair da chupeta, sabe? Os meus outros dois filhos, a da Jain e o Vitor, eles não gostaram de chupeta. Eles nem quiseram saber de chupeta. Mas o Davi, ele gostou. Na primeira vez que eu coloquei na boquinha dele, quando ele saiu do hospital, ele pegou rapidinho. Mas o Vitor já ainda adiantou, gente. Essa parte do Vitor já ainda e eu sofri mais. Mas, gente, eu falei pra vocês da minha experiência. Falo pra vocês, gente. Tenham paciência. Sei que é difícil, porque eu sou mãe também, eu sei. Mas assim, querendo ou não, hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, né? Antigamente a gente não podia botar as crianças na escola sem sair do desfraude. Hoje em dia a escola já ajuda, já dá esse apoio. Querendo ou não, acaba ajudando. Porque a criança fica mais, como é que eu falo, sente mais confiante. E querendo ou não, as outras crianças que já saíram bem antes dela, porque muita criança lá que já entrou na escola sem estar de fralda, né? Então a professora usa exemplos deles, mostra desenho, coisa. Eu também já mostrei pro Davi também, eu puxei na internet, mostrando uma imagem assim de cocô, de xixi, essas coisas tudinhas, sabe? A mesma coisa eu fiz com o Vitor. O Vitor deu mais trabalho ainda, gente, porque ele é autista, né? Nossa, ele demorou muito mais do que o Davi, mas foi difícil o processo também. Se vocês quiserem contar essa parte dele também, vocês deixem aqui no comentário e eu falo pra vocês como foi também a minha experiência com o Vitor, que é autista. Mas, gente, tomara que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Foi um vídeo rápido, mas foi a minha experiência do meu desfraude com os meninos. Se vocês tiverem algum também, deixa aqui no comentário pra eu saber como que foi o processo de vocês também e, querendo ou não, eu creio que ajuda, né? Então, vamos compartilhar com as outras, gente, como é que foi a experiência de vocês, que eu já falei a minha. E espero que vocês tenham gostado. Eu deixo o like de vocês, se inscreve aqui no meu canal, deixo o gostei de vocês e até o próximo vídeo, gente. Se vocês gostarem mais desse tipo de vídeo assim, fala nos comentários pra mim, gente. Me ajudem, por favor. Deixa o like de vocês pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!